Então pessoal, nesse vídeo estarei mostrando o processo de instalação desse bloqueador para moto look out, o kit acompanha o manual de instrução, acompanha aqui essa central, acompanha aqui esse chicote com todas as fiações, já conectado aqui um fusível, e também aquele botão reset. Então pessoal, para ter acesso aí a fiação, iremos remover o banco, primeiramente retirando aqui essas carenais laterais. Você vai ter acesso ao parafuso de fixação delas, que fica aqui, pelo lado de dentro, bem aqui, em ambos os lados, você vai remover esses parafusos de fixação. Então, removendo os dois parafusos, para sacar o banco é bastante simples. Você vai só levantar essa parte aqui, lá na frente ela tem uma travazinha. Então essa parte aqui, olha, que estava travado lá, que a gente trouxe o parafuso, e aqui na frente, onde tem essa trava, esse gancho aqui, onde você coloca aqui nessa parte de baixo, e o parafuso lá, então, removi ele aqui. No meu caso aqui, pessoal, eu preciso remover também essa grade aqui, que é o suporte, a base ali do baú. Então, vou remover, então, essa peça. Então, já retirei todos os parafusos aqui desse suporte. Vou deixar ele aqui de lado. E vamos tirar essas carenais laterais, utilizando uma chave 10, você vai remover esses parafusos aqui, olha, que fica aqui bem na lateral, é do amortecedor, e aqui na parte de baixo, tem esses parafusos aqui, olha. Você vai remover aí com a chave estrela. Então, de ambos os lados, vai fazer isso. Me adiantei aqui, já fiz a remoção dos parafusos, para ganhar tempo. Deixei os parafusos em um local fácil, tirar também esses parafusos daqui, olha, usando a chave 10. Aqui eu fiz um improviso, mas a original é essa aqui, olha. Então, está aí retirado todos os parafusos. Irei remover, então, essa carenais lateral, para ter acesso. Lembrando que ela tem aqui, umas travas aqui, olha. Aqui é só puxar que ela sai. E iremos remover também as carenagens laterais. Tem um parafuso aqui, olha. Você vai remover ele. Talvez nem precise remover essa carenagem, mas vou fazer isso que vai que precisa, né? É uma coisinha simples. E aqui nessa carenagem aqui do lado da bateria, do lado esquerdo, tem aqui, olha, esse parafusinho também, 10. Eu já adiantei, já removi ele. Então basta só você puxar, que tem um encaixe ali, olha. Aquele sistemazinho de encaixe. Aí você vai remover ele. Sistema de encaixe esse aqui. E aqui também já adiantei. Aí é só você remover. Aqui. Aí. Então, pessoal, removida aí as tampas laterais. Eu achei interessante remover também o tanque, porque o CDI dessa KS, Titan KS 2013, ela se encontra aqui, abaixo do tanque. Então, o que que eu fiz aqui? Aqui o registro de acionamento aqui do combustível, que está aqui em off. Então, você vai remover ali, olha. Olha. Ela está aqui no carburador. Aí você vai remover ela. Então, então, muito dá para isso aqui não estar aberto. E o pessoal, senão vai ser gasolina para o contelado. Depois disso, você vai remover esse parafuso aqui, já deu uma adiantada. E, por fim, você vai retirar o tanque. Então, pessoal, esse aqui é o CDI. Aqui está o chicote de conexão que faz a alimentação dele. Eu removi ele aqui. Identifiquei nesse chicote o fio azul. Esse aqui, olha. Vou dar um zoom aqui. Azul com essa listinha amarela. Em alguns vídeos, o Nando vêm falar que esse aqui é o fio ideal para fazer o corte. Então, eu vou fazer isso nesse fio aqui, seguindo a recomendação do pessoal aí. Eu optei por não fazer o corte aqui, mas achar esses fios aqui no... Nessa... Nesse punhado de fios aqui, olha. Entrelaçados. E eu descobri ele bem aqui, olha. O azul com o amarelo. Mas como é que eu tenho certeza se é ele mesmo? Vou fazer aqui utilizando o meu multímetro na escala aqui de continuidade. Eu vou fazer... Confirmar se realmente esse fio azul é o fio que precisa fazer o corte. Então, está aqui selecionado continuidade. Esse aqui, felizmente, é aquele... Aquele multímetro que dá o bip, olha. De novo. Então, isso aqui vai ajudar bastante na... Na identificação. Aí, o que eu fiz? Peguei uma garra de jacarezinho e coloquei em uma das ponteiras aqui do multímetro. E na outra ponta eu coloquei uma agulha. O que eu vou fazer? Eu vou espetar aqui, olha. O fio azul. Vamos supor que eu vou espetar aqui e a outra ponteira e outra ponteira eu vou colocar aqui no fio azul com amarelo aqui da alimentação do CDI. Então, vai ter que dar aquele bip e eu vou ter a confirmação de que realmente esse é o fio que vai ser cortado. Então, está aí, pessoal. Espetei ali a agulha no fio azul. e vou procurar aqui, olha. O mesmo fio. O que apitar é o fio que estamos procurando. Então, esse aqui é o fio que deverá ser cortado. Então, pessoal, eu escolhi colocar o bloqueador bem aqui, olha. Entre o CDI e o retificador. Então, pessoal, esse é o diagrama que iremos espelhar agora lá na instalação da moto. é o fio violeta o fio branco e o fio azul. Eu não vou utilizar ele. Eles vão ficar isolados. O violeta é para o interruptor de partida o azul é para o neutro e o branco para a buzina para a sirene. Então, eu não vou utilizar elas. Então, eu vou isolar logo esses três fios aqui que eu falei anteriormente que ele não vai ser utilizado. vou dobrar cada um deles isolar e depois isolar todos eles, né? Inicialmente, iremos trabalhar com o fio preto nessa etapa vamos trabalhar com o fio preto segundo o diagrama é um fio negativo a gente pode colocar ele aí fixo no chassi da moto ou achar um fio negativo para poder fazer a conexão com ele. Iremos, então lugar o fio preto que seria o terra temos aqui, ó no chassi da moto usar um parafuso com várias conexões então, você pode fazer um uma conexão com nenhum deles aqui, ó pronto aí, pessoal já peguei o preto aqui o aterramento e optei por colocar aqui, ó nesse parafuso para fazer o aterramento seguindo aí o manual iremos, então colocar o fio laranja lá naquele fio onde cortando lá do fio da CDI aquele fio azul com lista amarela o fio laranja eu já coloquei ele aqui, ó onde eu fiz o corte naquele fio que vai para a CDI estou fazendo o isolamento aqui em uma das pontas fazer a outra procure o fio de boa qualidade porque na pior das hipóteses esse negócio que bater na lata aqui do chassi da moto pode dar complicação então, eu vou deixar para colocar o fio positivo por último para evitar qualquer dano no nosso bloqueador vou então fazer a emenda aqui depois vou passar para o botão reset então, está aí os fios onde foi feito o corte CDI já foram devidamente isolados iremos agora fazer a ligação do botão reset que é o fio cinza uma perna vai pegar o fio cinza e a outra perna vai ficar no aterramento e a gente vai achar um aterramento na afiação para poder fazer essa conexão então, conforme foi mostrado no primeiro vídeo esse aqui é o botão reset então, em uma das pernas dele vai ficar preso aqui o fio cinza vai emendar aqui isolar e outra ponta você vai colocar nele um aterramento um fio negativo então, já fiz aqui já adiantei uma perna fio cinza o outro ali o azul é uma emenda que eu fiz vai ficar fixado aqui no fio verde nesse chicote aqui da sua moto já fiz o teste aqui fio verde negativo eu vou então fazer o corte aqui nele e fazer a emenda da outra perna aí do botão reset nele aqui e vou isolar então, já instalei aqui o aterramento aqui do botão reset vou isolar ele aqui agora então, tá aí, fio azul aqui do botão reset já isolado já na última na penúltima etapa aí iremos trabalhar com o fio marrom que é um pós-chave iremos achar um pós-chave aí agora nesse maranhado de fio para poder fazer essa ligação temos aqui o fio marrom que seria um pós-chave então, novamente utilizarei aqui o multímetro na escala de 20 volts corrente contínua então, uma das garras dele ó, deixei aqui plugado o negativo da bateria e a outra garra outra ponteira eu deixei aqui ó vou deixar aqui espetado nesse fio preto esse fio preto aqui é um fio pós-chave é com a chave desligada espetado aqui no preto aqui não vai dar nada então, vamos novamente aqui girar a chave vou espetar aqui novamente no fio preto confirmar aqui aqui apertando tá aí ó já já me dá um pós-chave aqui então, pessoal se você não tiver aí um um multímetro você pode utilizar aí uma lâmpada aí, ó automotivo ou até da seta aí da própria moto e fazer a seguinte conexão então uma das pernas vai aqui pro negativo da bateria e a outra perna você vai se você puder espetar aí uma agulha e fazer a conexão aqui bom, se não como a gente já sabe que esse aqui é o é um pós-chave eu vou descascar ele aqui vocês vão ver como é que faz o teste então, tá aí usando o critério da chave de teste caseira vamos dizer assim tá aí, ó fio preto então, você pode ir sem medo que é um fio pós-chave então, tá aí você girando a chave ela apaga acende então, esse é o fio que iremos utilizar agora pra colocar o fio marrom pós-chave tá aí, pessoal o fio marrom pós-chave já tá aqui preso e isolado e por último o fio vermelho que vai pegar pra fazer uma conexão direto com a bateria conforme o diagrama então, isso aí com a chave desligada você vai encontrar aqui um fio vermelho espetando nele aí, ó você vai achar 12 volts independente da chave ligada ou desligada 12 volts então, você pode fazer o teste também com a lâmpada pra confirmar isso aí vou descascar ele agora e prender ele vai estar tudo concluído uma chave muito interessante pra você fazer esse trabalho esse alicate aqui decapador que ele te auxilia pra fazer um corte aí no fio sem precisar usar o estilete olha como ele é prático tá vendo, ó bastante interessante então, vou fazer um tiratema aqui pra saber se realmente isso é um pós-chave vamos utilizar o mesmo critério da lâmpada utilizando aí a nossa lâmpada uma chavinha de teste aí um plug que tá aqui no negativo e a outra no fio que desencapamos aqui, ó então a lâmpada tem que acender independente se a chave estiver ligada ou não ó beleza então vamos colocar esse fio aqui agora e finalizaremos aí o nosso trabalho pra poder fazer o teste tá aqui ó fio vermelho direto da bateria também já isolado então tá aí pessoal tudo emendado tudo dentro do esquema é antes de eu colocar o tanque e as carenagens tudo definitivamente vou fazer um teste vou colocar o tanque ali agora e vamos ver se se a coisa vai funcionar então já coloquei aí o o tanque da moto fazer um teste aí agora então eu vou ligar ali a ignição da partida não vou apertar o botão reset e vamos ver se ela vai apagar direitinho e vamos ver Obrigado. Beleza. A moto já apagou. Vou tentar lidar na partida. Vou apertar novamente o botão reset. Apertei. Apertei. Apertei pessoal. O bloqueador corta a corrente funcionando aí perfeitamente. Então pessoal concluído aí testado. E lembre-se então fazer o isolamento aí desse ramal aí de fio. E depois você vai escolher um local aí apropriado. Pra colocar aí o seu botão reset. Se você achar também interessante é bom deixar também aqui o esquema do fusível em um local fácil. Lembrando que esse fusível aqui você pegando, removendo ele daqui desse plugue branco e colocando no plugue preto. Conforme foi mostrado no vídeo anterior ele vai ficar desabilitado a função aí do bloqueador. Aí você vai poder andar tranquilamente. Então pessoal já deu uma boa isolada aqui na fiação. Pra evitar o impacto aqui, a trepidação e o desgaste. Eu vou utilizar aqui um pedaço de câmara de ar. Pra poder acomodar aqui a nossa central. Nesse local aqui que nós achamos interessante. Então esse aqui vai diminuir bastante o impacto e vai dar uma estabilidade aí pra ele. Então você pega um pedaço de câmara de ar e faz aí essa proteção aí na sua central. Então tá aí pessoal já fiz todo o isolamento aí. Lembrando aqui que o botão reset, você vai escolher o local aí. Ele tem aqui ó, na parte de trás, uma fita dupla face. Você vai remover isso aqui ó. E vai colar no local aí desejado. Então lembrando pessoal, se quiser aproveitar o casinhão aí que já tá destrinchada aqui a moto. Você pode achar aí um fio aí ó. Da repente fazer uma chave extra. Uma chave extra direta, entendeu? Pra poder fazer um reforço aí no sistema de bloqueio. Então fica a seu critério. Pode ser que futuramente eu faça isso, mas por enquanto não. Então você pode de repente pegar um fio aí da bobina aí. E fazer um corte, botar uma chavezinha extra. Aí fica a seu critério. Vou fazer a montagem aqui agora. Da carenagem, tanque, banco. E tá concluído aí o serviço. Então é isso pessoal, o trabalho tá aí concluído. Felizmente a moto não explodiu, nem pegou fogo, deu tudo certinho. Eu não sei se esse mesmo critério é utilizado pra outras motos de outras marcas. Yamaha, Suzuki. Mas eu quero acreditar que a afiação da Honda deve ser padronizada. Então é isso. Pra quem pretende aí dar uma maior segurança aí pros seus bens. E segurar a sua vida também, né? Com esse bloqueador corta-corrente. Tá aí, é uma excelente opção. Espero que tenham gostado do vídeo. Abraço e com Deus tudo de bom. Fui.